As taxas de ligação celular no Brasil estão entre as mais baratas do mundo, segundo um estudo feito a pedido da Federação Brasileira de Telecomunicações. A pesquisa foi conduzida pela Teleco e indicou que, em um grupo de 18 países, que juntos concentram 55% da população mundial, o Brasil tem a quarta tarifa mais barata, atrás apenas de China, Rússia e Índia. A tarifa média aqui é de 4 centavos de dólar por minuto, segundo essa pesquisa. E nesse grupo, a França tem a tarifa mais cara de 45 centavos de dólar. Mas o Brasil é o líder quando o assunto é tributação, com 43% de carga tributária nesse tipo de serviço. Vale lembrar que esse valor é uma média. Para mais notícias de telefonia e tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.